Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Ordinária do 2º Pelíso Lativo 2016. Aos 18 dias do mês de outubro de 2016, nesta cidade de São José dos Pinhais, nesta cidade do Paraná, no plenário Cismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariada pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 23ª Sessão Ordinária do 2º Pelíso Lativo do ano em curso. Ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou o secretário para proceder a leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Oficio do Poder Executivo, número 5 de 2016, do CIMUC. Diverso e desse legislativo. Foi apresentado o projeto de lei número 767 de 2016, da vereadora Nina Singer. Aprovado o requerimento número 85 de 2016, da vereadora Mária Temperasso. E lidas as indicações como segue. 11.730 a 11.734, do vereador Leandro Danifer. 11.735 a 11.739, da vereadora Mária Temperasso. 11.740 a 11.742, do vereador Luiz Monteiro. 11.743 a 11.745, do vereador Fenemê. 11.746 a 11.748 e 11.750, do vereador Gilberto Melo. 11.747, do vereador Gilberto Melo e Fenemê. 11.751, dos vereadores do Torino e do Luiz Paulo. 11.752, do vereador Torino. 11.753, da vereadora Nina Singer. 11.754 e 11.755, do vereador Unildo. 11.756 a 11.760, do vereador Luiz Paulo. 11.761 a 11.765, do vereador Professor Abelino. Todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões, comissões de finanças e orçamento. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 763, 764, 765 e 766. Concluída a leitura das matérias do expediente, não houve orador escrito para uso da palavra em tribuna. Na hora do dia, foi solicitado o visto ao projeto de lei número 762, 2016. Encerradas as votações, o senhor presidente comunicou a ordem do dia da próxima sessão. Concedeu a palavra os vereadores, o senhor Abelino e Luiz Monteiro, para uso e explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presença da sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 20 de outubro de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada, conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo. Oficio 403, 2016, encaminhando as leis números 2764, que denomina de Gilberto Colasso, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, e 2765, que denomina de Rua Jorge Silveira de Souza, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. E o decreto 2492, que determina que no dia 28 de outubro o expediente será normal nas repartições públicas dessa municipalidade, declara o ponto facultativo no dia 14 de novembro do corrente ano. desse Poder Legislativo. Indicação 11766, do vereador professor Abelino, o Poder Executivo, que viabilize estudos para visualização de uma melhor forma de sinalização vertical e horizontal nas entradas do Terminal Central de São José dos Pinhais, principalmente na Avenida das Américas. Indicação 11767, do vereador professor Abelino, o Poder Executivo, que viabilize estudos para implantação de lombadas ao longo da Rua Leonel Bazan, no bairro Cidade Jardim. Indicação 11768, do vereador professor Abelino, o Poder Executivo, que viabilize estudos para implantação de lombadas na Rua Pedro Pereira Sobrinho, em frente ao número 164, no bairro Cidade Jardim. Indicação 11764, do professor Abelino, o Poder Executivo, que viabilize estudos para limpeza do bueiro na esquina das ruas Aristides Francis e Prefeito João Néstor, no bairro Cidade Jardim. Indicação 11770, do vereador professor Abelino, o Poder Executivo, que viabilize a implantação de pavimentação em paralipípeto na Avenida Thomas Camiliano de Miranda, na rua Florentino Sucla, no bairro Guatupê. Indicação 11771, do vereador Luiz Monteiro, o Poder Executivo, para que viabilize a implantação do recapio asfáltico em toda a extensão da Rua Argemiro Lemos Batista, no bairro Cidade Jardim. Indicação 11772, do vereador Luiz Monteiro, o Poder Executivo, para que viabilize a implantação do recapio asfáltico em toda a extensão da Rua Dorvalina Lemos de Santos, no bairro Cidade Jardim. Indicação 11773, do vereador Luiz Monteiro, o Poder Executivo, para que viabilize a implantação do recapio asfáltico em toda a extensão da Rua Eurico Muniz, no bairro Cidade Jardim. Indicação 11774, do vereador Luiz Monteiro, o Poder Executivo, para que viabilize a implantação do recapio asfáltico na Rua José Pereira do Vale Filho, trecho compreendido entre as ruas Santa Rita e Rua Nossa Senhora da Luz, no bairro Cidade Jardim. Indicação 11775, do vereador Luiz Monteiro, o Poder Executivo, para que viabilize a implantação do recapio asfáltico em toda a extensão da Rua Teneta e Valfrido Alves, no bairro Alves de Souza, no bairro Cidade Jardim. Indicação 11776, do vereador Alberto Setenares, que utiliza a implantação da Lombada no final do declive da Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Contenta. Indicação 11777, do vereador Tico, o Poder Executivo, que realiza a operação tapa-buraca em toda a extensão da Rua Carlos Guzzo, no campus da Faixina. Indicação 11778, do vereador Tico, o Poder Executivo, que realiza a implantação de três placas e a instalação de curva acentuada na extensão da Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Contenta. Indicação 11779, do vereador Tico, o Poder Executivo, que realiza a instalação de asses com luminárias em dois postos da Rua Vereador Domingos Bevenuto Moleta, próximo ao número 15336, no bairro Colônia Marcelino. Indicação 11778, do vereador Leandro Danífero, o Poder Executivo, que determine a limpeza nas guias de retirada de matos na Rua Senadora Cioli, filha, no bairro Afonso Pena. Indicação 11778, do vereador Leandro Danífero, o Poder Executivo, Determine uma anotação com substituição de lâmpadas queimadas no Jardim Badeirantes e Colônia Rio Grande. Indicação 11778, do vereador Leandro Danífero, o Poder Executivo, determine a retirada de restos de construção e de terra e calçada na Rua Miguel Fugieto Sobrinho, em frente ao número 222, no Jardim Cruzeiro. Indicação 11778, do vereador Leandro Danífero, o Poder Executivo, Determine a operação tapa-buracos na Rua Vitória Marenda, no bairro Afonso Pena. Indicação 11778, do vereador Leandro Danífero, o Poder Executivo, reiterando as indicações 3140-2013 e 4002-2014, que determina a colocação de uma passagem elevada na Rua Tereza Néstor, em frente à Escola Renovação, no bairro Afonso Pena. Indicação 11790, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, reiterando a indicação 56-53-2014, que determina a implantação de uma academia ao ar livre ao lado da Capela São Sebastião, localizada na Rua São Sebastião, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 11791, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, Reiterando a indicação 8601-2015, que determina a realização de estudos para implantação de ciclovia na Rua Antônio Singer, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 11792, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que seja efetuada a implantação de paralelepípedo e calçamentos para pedestres, em toda a extensão da Rua Vereador Domingos Benvenuto Moleto, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 11793, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, determina o serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Francisco Pereira da Cruz, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 11794, 2016, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, determina a realização de estudos para a implantação de placas indicativas, horizontal e vertical, estacionamento somente em sentido das vias do bairro Cidade Jardim. Indicação 11795, da vereadora Mari Temperaça, ao Poder Executivo, que realiza a instalação de rede de baixa tensão na Rua Conceição de Almeida Silva, entre as ruas Emílio Furmo e Avenida dos Bosques, na região da Borda do Campo. Indicação 11796, da vereadora Mari Temperaça, ao Poder Executivo, que realiza a operação tapa-buraco emergencial em toda a extensão da Estrada da Roseira, nesta cidade. Indicação 11797, da vereadora Mari Temperaça, ao Poder Executivo, que realiza a pavimentação alternativa na Rua Antônio Fernandes, no Jardim Santânia. Indicação 11798, da vereadora Mari Temperaça, ao Poder Executivo, determina a instalação de lei de corretora de esgoto na Rua Antônio Ângelo Fernandes, no Jardim Santânia. Indicação 11799, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a pavimentação definitiva, contemplando ciclovia, calçadas, iluminação pública, galeria fluvial, travessia elevada e demais melhorias que se façam necessárias em toda a extensão da Rua Adelina de Carvalho, no bairro Costeira. Indicação 11800, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza estudos para a implantação de um semáforo para a PDS na Rua Silvio Ribeiro Pinto, entre a Rua Doutor Murici e João Marmilanski, Filho, no bairro Costeira. Indicação 11801, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a recuperação da pavimentação asfáltica na Rua Angelina Maria Senegália, no Jardim Suízo. Indicação 11802, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, Reiterando a indicação 11152, que viabiliza a implantação de um ponto de ônibus na Rua Alexandre Ronkowski, em frente à Escola Municipal Cleonice Braga Fonseca, no bairro Jurema. Indicação 11803, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a troca de boca de lobo na Rua Padre Pedro Guerra, em frente ao número 514, no bairro Jurema. Indicação 11804, do vereador Doutor I, do Poder Executivo, que viabiliza a realização de trânsito vertical e horizontal na Rua Prefeito Francisco Quirina dos Santos, do bairro Afonso Pena. Indicação 11805, do vereador Doutor I, do Poder Executivo, determina a pintura e colocação de placa indicativa próxima à lobada existente na Rua Silvio Dal Negro, na colônia Rio Grande. Indicação 11806, do vereador Ailton Feneime, ao Poder Executivo, determina estudos visando a colocação de boca de lobo na Rua Carlos Cetim, em frente ao número 14, no Conjunto Urano, no bairro Afonso Pena. Das comissões, Comissão de Constituição e Justiça, parecer submetendo à aprofitação do plenário o projeto de decreto legislativo 1408, que aprova o terceiro aditivo do termo de convênio que celebra o município de São José dos Pinhais e associações e servidores públicos do Paraná, a SPP. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Abrimos, nesse momento, as inscrições para uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores, passamos à ordem do dia da presente sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 763, de 2016, nesse Legislativo, nº 396, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os oradores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 764, de 2016, nesse Legislativo, nº 397, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os oradores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 765, de 2016, nesse Legislativo, nº 398, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os oradores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 766, de 2016, nesse Legislativo, nº 399, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional, de crédito especial no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os oradores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei nº 763, até o nº 766, de 2016, e o primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.408, de 2016. Sendo assim, abrimos, nesse momento, as inscrições para uso da palavra na explicação pessoal. Confirmando as inscrições, estão inscritos o vereador professor Abelino e o vereador Luiz Monteiro. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, o vereador professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, profissionais de imprensa, nossos amigos atentos na internet. Dois assuntos. O primeiro é relembrar aqui as passarelas, lá no quilômetro 75, 76, uma reivindicação deste vereador, uma reivindicação antiga, e que as secretarias competentes, as pessoas competentes possam nos ajudar a agilizar esse processo, porque todo dia as pessoas correm risco de vida ali. Outro dia eu via funcionários da Ecovia, voltando para casa, tendo que cruzar ali a BR. Então, você vê que todo mundo correndo risco ali, inclusive os funcionários da Ecovia. Então, que nos ajudem aí as pessoas e secretarias competentes. Na última sessão, eu pedi vistas a um projeto, 762, até fui alertado por alguns companheiros sobre o recurso de saúde que está envolvido. Confirmar aqui, mas era mais de um milhão de reais o projeto de lei. E aí, apesar de ser alertado, depois confirmando o projeto de lei, eu percebi que a Secretaria de Obras estava fazendo uma manobra com o recurso destinado para as emendas impositivas, vereador Tico. Inclusive, um recurso que a vossa senhoria indicou, pavimentação asfáltica no caminho do vinho aqui, sobraram lá 78 mil reais. Não sei se eles consultaram a vossa senhoria, a vossa excelência, mas a este vereador não consultaram. Então, cancelando esse destino, na suposta sobra, dos 78 mil reais da sua parte, mais 41 mil reais da minha parte, onde eu tinha orientado a fazer o supernitipó na rua Professora Maria Vidal. Ainda bem que eu pedi vistas. Naturalmente, alguns vereadores que são da Comissão de Saúde ficam preocupados com esse recurso. Mas e daí? A nossa cidade não... São vários assuntos que nós estamos vendo, inclusive obras. Agora, eles fazem justamente para sensibilizar nós vereadores. mandam no mesmo pacote. Meio ambiente, esporte, saúde. E aí nós, vereadores, preocupados com a saúde do município, não queremos deixar parar. Mas eles fazem uma manobra, sem te avisar, sem me avisar. Então, já estou preparando aqui uma emenda para fazer esse projeto de lei para retirar esse valor de 41 mil reais que estão tentando cancelar na pavimentação para levar para outro setor dentro da Secretaria de Obras. Tentando fazer isso sem nos consultar, nobres vereadores. Isso que eu fico aqui perplexo. Ainda bem que estamos atentos. E aí eu peço ao novo vereador Luiz Montelli, que foi um que citou na vez passada, e os nobres vereadores, que entendam, entendam o meu pedido de vistas. Não é picuinha, não tenho nada contra nenhum secretário, mas o que nós orientamos como emendas impositivas tem que ser cumprido. E não adianta não tentar nos ludibriar, não. Mando aí num pacotinho fechado para passar aqui sem a gente perceber. Ainda bem que nós estamos atentos. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje é só. Tenhamos todos um bom dia. Com a palavra o vereador Luiz Monteiro. Bom dia, presidente, à mesa, os companheiros vereadores e vereadoras, público e presente, as pessoas que nos assistem através do meio de comunicação, TV, cama, internet, o meu bom dia a todos. Presidente, na terça-feira, eu tinha comentado sobre a saúde. E hoje de manhã, assistindo o jornal da manhã, ficou confirmado. Mês de outubro, outubro rosa, mas é só na propaganda. Porque no país inteiro, coitada das pessoas, esperando na fila, há seis meses, há um ano, para fazer o exame. Então, é só balera, é só propaganda. Isso o povo está cansado. Acho que tem que mudar nesse país tudo. Muitas coisas têm que se mudar. Parar de fingir que está atendendo e fazer as coisas certas. É o que eu vejo. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas tem que se mudar. Ainda mais a saúde ainda. Porque a saúde é uma coisa que se a pessoa não tiver a saúde, não tem nada. Não adianta ter um caminhão de dinheiro, maior que andar doente. O cara está com saúde, ele come banana, feijão e vai embora. Agora, se estiver doente. Nada presta. E é o que mais os governantes deixam a desejar no nosso país. Mas vamos voltar para São José dos Pinhais. Eu tenho certeza e conheço bons secretários do nosso município. Pessoas comprometidas com o município. Secretário que você liga, se atende. Mas também tem outro secretário que acha que é dono do município também. Já não atende mais celular, já não atende mais nada, parece que já está em férias, parece que já parou tudo. E não é por aí. As coisas têm que continuar. O nosso prefeito Toninho tem que rever bem a situação de secretário, porque, olha, o mau secretário estraga o prefeito. Mas ontem, fazendo um teste, depois de eu ter ligado uma semana para o secretário que não me atendeu, não sei se é porque eu não fui reeleito, eu não fui reeleito, mas eu sou cidadão de São José. As minhas coisas não vão parar, eu vou continuar cobrando do mesmo jeito. Aonde eu não entrar por bem, eu entro por mal, eu entro na justiça, eu entro em qualquer lugar. Ah, mas eu sou sou joseense, adotei essa cidade como a minha terra, então não adianta os caras falarem, ah, ele não foi reeleito. Não, eu sou reeleito há 30 anos que eu moro nessa cidade aqui, há 30 anos. Mas fazendo um teste ontem, eu liguei direto para o prefeito, eleito Toninho. O prefeito atendeu na hora, enquanto tem secretário que não atende mais telefone. Acho que já está em férias. Acho que já em novembro, ou outubro já estão em férias. Então, eu dou os parabéns para o Toninho. Como o nosso prefeito Cetim também, pode ligar a hora que for para o prefeito Cetim, não atende o telefone. Eu acho um desrespeito com o secretário que não atende o telefone de vereador, e seja de quem for. É a população que mantém o nosso município. Então, tem que atender, sim. Quando a pessoa tem vontade, ele já tem a metade das coisas. E tem que continuar, sim, continuar atendendo. Porque ninguém está de graça lá, não. O secretário ganha, todo mundo ganha. E é o povo que paga. Então, tem que atender bem o povo. Tem que parar com essa história. Tem que atender bem o povo. Não fui reeleito, mas estou na cidade e vou continuar lutando para a melhoria da nossa cidade. Um bom dia a todos. Então, não havendo mais oradores, agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 25 de outubro de 2016. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada.